O terceiro seminário goiano de ouvidoria aconteceu no Tribunal de Contas do Estado e teve a participação do presidente do TCM, Joaquim de Castro, do conselheiro Valcenor Brás, auditores do órgão, do presidente do TCS, Omar Reck, entre outras autoridades. Dentre os assuntos abordados, a mediação de conflitos na ouvidoria, comitê de ouvidorias e o controle social. O seminário contou com palestrantes nacionais e locais. O controlador-geral de Goiás, Henrique Ziller, falou sobre o controle social e o que o Estado está fazendo para fortalecer a ouvidoria. Nós passamos a ter um indicador se de fato o cidadão foi atendido naquilo que buscou o Estado quanto às suas necessidades. Além disso, nós estamos trabalhando fortemente na capacitação, no treinamento das ouvidorias setoriais, cada um dos órgãos, para que esse atendimento seja não só rápido, mas de qualidade. O conselheiro ouvidor do TCM, Valcenor Brás, e o presidente Joaquim de Castro, disseram que o tribunal está investindo para fortalecer cada vez mais a participação da sociedade nas políticas públicas. A gente tem procurado também fazer com que os municípios possam fortalecer a sua ouvidoria. Agora, a entrada em vigor da Lei 13.460, no seu último artigo, o último item, diz que todos os municípios têm que instalar a sua ouvidoria. Nós já estamos preparando para acompanhar esse desenrolar, para acompanhar essa instalação das ouvidorias em cada município. E essas ouvidorias vão poder usar uma plataforma da CGU, que vai estar ligada também a nível nacional. A ouvidoria, como todos sabem, é um canal de comunicação direta com a sociedade. E o que nós estamos fazendo é justamente participar de capacitação, fazendo com que o cidadão possa cada vez mais conhecer a ouvidoria do tribunal. E isso é importante, porque nós podemos dar uma resposta mais rápida àquilo que as pessoas sempre demandam do tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.